Ok pessoal, olha só, recado de hoje, vamos lá, hoje eu vou estar no Pira Podcast às 20 horas, ao vivo, vai ser uma live de uma horinha só, se quiser vai ser muito legal se vocês forem comparecerem, comentarem, fazendo perguntas, vai ser bom, vai ser que está tudo. É, dois, o curso de autodefesa com faca é no próximo domingo, quer dizer, no domingo dia 18, sem ser esse o outro, muito mais gente perguntou do que 10 vagas, só que 6 já foram fechadas, só que 4, não vai ter curso para todo mundo se o pessoal não fechar a inspeção, ok? Outra coisa, até o dia dos namorados, vários cursos estão com até 75% de desconto na universidade.combarco.org. Se tiver qualquer dúvida, meu WhatsApp é 21 97 285 0287. Obrigado.